A linha é muito tênue entre você abraçar uma ideia e a questão da idolatria também com relação a algumas figuras públicas do meio político. Não sei como é que o senhor vê isso, né? Então, o senhor acha que nós, como povo evangélico, também podemos ser críticos na hora de você ver um governo político, mesmo que seja uma pessoa evangélica? A gente precisa ser também crítico ou não? Sim, sim, temos que ser crítico. Acho que independente, nenhuma autoridade é constituída em qualquer país se não vem do alto, ou sendo evangélico ou não sendo evangélico. Estou falando, não adianta você botar lá também um evangélico que não entende de nada, ou botar lá um palhaço que não entende de nada. Ele só vai ser mais um lá para não fazer a diferença. A gente tem que colocar lá um representante. Se o presidente Jair Bolsonaro errar ou fizer alguma coisa errada, eu acho que isso é evangélico também, ou não evangélico, ou sendo direita ou sendo esquerda, tem que criticar. Está errado, está errado. Não tem essa de proteger só porque defende da mesma fé e tal, e dá essa coisa de passar pano. É isso aí. Ah, eu te amo, mas você vai ter que ficar sentadinho aí, até Deus trabalhar na sua vida, papai trabalhar e tal, você se recuperar. Então não tem como. É, é uma polêmica. Você acha que porque o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele atoa pelos evangélicos, pela família, você acha que também ele não erra? Eu também não aceito os erros que ele faz. Mas de ficar com um que só faz coisas que estão fora do que eu represento, eu fico com ele. Você acha, pastor, que a gente hoje já está no Brasil quase que indo pelo menos pior, nem é pelo melhor, né? Se não vigiar uma guerra mundial, pode estourar aí, né? Sério, é. Ainda tem essa coisa da guerra. A Rússia, a Ucrânia, não sei se vocês estão acompanhando, né? Eu acredito que sim. Então, você vê que a gente está vivendo um momento de escassez, um momento de fim. Aí bota a culpa agora que antigamente a Petrobras, as estatais eram tudo loteadas. Nesse governo não se vê isso. Ah, mas as coisas estão caras, não sei o quê. Mas o povo não vai lá no profundo para entender por que as coisas estão caras. Entendeu? É complicado. É, acho que essa falta de informação, não de cima, mas da gente mesmo procurar. Como é que eu posso defender um governo de esquerda que o presidente da Petrobras foi preso, o presidente do Banco do Brasil foi preso, o presidente da Caixa Econômica foi preso. Eu tenho que ser cego. Eu tenho que ser cego. Poderia ser direita. Eu vou apoiar um negócio desse? O governo Jair Benzema Zanari foi lá, nomeou o presidente de tal estatal. Foi preso. De tal estatal foi preso. Pode ser evangélico, pode ser o que for. Está errado. Tem alguma coisa errada que não está certo. De que não está no domínio. Tchau. E aí Dé runa no domínio. E aí Legenda Adriana Zanotto